O Ginásio Pedagógico da Unisc está diferente e tem muita gente chegando por aqui, todos querendo aproveitar tudo o que vai rolar no Elis Summit. O evento, promovido pelo SEBRAE, que chega pela primeira vez ao Estado com a missão de fortalecer ainda mais o ecossistema de inovação gaúcho. A gente sabe que a inovação nasce fundamentalmente da troca entre agentes, por isso que a gente fala que a conexão é tão importante, nós temos a expectativa muito alta de que ao final do segundo dia nós possamos ser transformado de alguma forma o ecossistema estadual de inovação a partir da articulação dos ecossistemas locais do Estado. Então esse que é o nosso grande objetivo aqui. Vão ser dois dias de Elis Summit, dias para inspirar e criar novas conexões. A programação conta com inúmeros painelistas e também conteúdos exclusivos para quem atua no ecossistema de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Há também esse espaço aqui, voltado à sessão de negócios, tudo para que os participantes possam trocar experiências e quem sabe criar novas possibilidades. Nós entendemos que é por meio da agregação de competências, que é isso que a gente faz dentro de um ecossistema, é puxar todo mundo para pensar desafios, problemas e construir soluções juntos. E para isso a gente precisa agregar conhecimento e a universidade tem conhecimento. Para isso a gente precisa agregar criatividade e pensar juntos nos torna criativos. E para isso a gente precisa colaborar. São os três C's. Conhecimento, criatividade e colaboração essenciais para pensar fora da caixa e fazer inovação. Tanto o Estado quanto o Santa Cruz do Sul têm se consolidado como polos efervescentes de inovação. Durante os dois dias, mais de 500 pessoas de todo o Rio Grande do Sul devem passar pelo evento. Mentora do ecossistema de Ijuí, a Maria veio em busca de novos conhecimentos. E claro, conexões. Vamos conectar com outros ecossistemas para a gente trazer, bom, o que a gente está fazendo lá, a gente já tem a nossa visão de futuro, a gente já tem as nossas mapeadas, as nossas competências, estabelecidas as nossas metas enquanto ecossistema. E aí a gente busca conexões para a gente poder acelerar esse desenvolvimento. Quanto mais você se conecta, quanto mais você busca inspiração, você consegue acelerar o processo. Pode ter algum entrave dentro do nosso desenvolvimento que alguém aqui já fez. E a gente aprende e consegue acelerar esse nosso processo. O evento encerra nesta quinta-feira com a palestra de uma das referências da inovação no país. Silvio Meira, cientista, professor e fundador do Porto Digital, o maior parque tecnológico do Brasil. Ele sobe ao palco às 5 horas da tarde. Definitivamente, a primeira edição do Eli Summit no Estado coloca Santa Cruz do Sul no mapa da inovação empreendedora. E aí que aprendemos?